Olha, estamos em Toméaçu, exatamente na terceira travessa do bairro Parmalat. E a partir de agora eu convido você a vir juntamente comigo com a equipe do SBT e ir vendo aí a situação que se encontra esse local, essa localidade. Como você pode ver, essas valas aqui já estão assim por conta do volume de água que vai fazendo esses enormes buracos. Eu vou convidar uma amiga aqui para falar um pouco mais, que entende um pouco mais da situação desse bairro, que é a que nós estamos na terceira travessa da rua Parmalat. Eu chamo ela agora para falar um pouquinho mais da situação aqui no local. Falar desse bairro aqui é meio, é tanta coisa que falta, né? Primeiro o asfalto, em termos de iluminação, igual você já falou, essa principal nossa aqui é muito perigosa, recorrente em termos de assalto, termos de perigo mesmo, quase ninguém trafega durante a noite, né? E a gente precisa de uma melhoria, porque principalmente essa minha rua transversal, quando chove ela alaga inteira. Esse bairro aqui, a parte de baixo, ele alaga inteira, época de inverno. Decorrente de outras ruas também. Mas aqui a gente precisa muito de um cuidado, de um olhar mais cuidadoso para cá, para essas ruas. Porque acho que as crianças não conseguem nem sair daqui. As meninas brincam dentro de casa, porque mesmo em termos de ir para a rua, não conseguem. E o que você vê aqui é justamente, olha, são ruas assim, cheias de mato. Aqui onde está esse mato aqui, deveria ser uma calçada para as crianças brincarem, deveria ter também um tratamento para que as pessoas pudessem evitar que viessem a adoecer com mais frequência. É época de chuva, eu te juro que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu moro para as minhas clientes, né? Muitas das vezes está lagado, porque na outra rua, como não tem a parte de tratamento de esgoto, não passa pelo meio da rua. Então a laga vira um inferno, vira um lameiro só. E a tua cliente vem, às vezes aqui mesmo eles não conseguem parar o carro aqui na frente de casa, eles param aqui na rua de baixo, porque não conseguem subir devido à vala, né? Que se forma com a força da água, né? E isso dificulta bastante. Época de chuva, eu te juro que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu moro. Quase ninguém trafega durante a noite, né? Época de chuva, eu te juro que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua que eu fico até com vergonha de informar a rua